Com licença, a senhorita Sofia não está? Infelizmente não. E o ex-prefeito, o Pedro Guedes? Por que aquele népto haveria de estar aqui? Pedro! Pedro! O que está fazendo? Não se preocupe, eu sei que ele está aqui. Pedro, apareça! Como pensei? Interessado em saber como acompanho todos os seus passos? Eu só não entendo por que veio se esconder logo aqui. Há muita coisa que você não entende. Você que pensa, meu caro. Eu sei muito mais do que você imagina. Pedro, eu posso conversar com o doutor Adão? Por favor, volte para a sua caminha. Ainda não, doutor Externo. Não, Pedro. Uma vez covarde, sempre covarde. Seu miserável. Pedro! Está com medo, Pedro? Eu te mato! De novo, não vai conseguir? Solte a faca, anda! Seu desgraçado! Eu mandei soltar a faca! Se quiser fazer algo contra mim, terá que ser muito mais esperto. Boa sorte da próxima vez. Agora que eu circo baixo a lona, podemos conversar? Se a senhora se juntar a esse sujeito, não conte mais comigo. Porta da rua, serventia da casa! A senhora vai se arrepender por isso. Me desculpe pelo ocorrido. Agora, sem mais demora, eu quero saber tudo o que aconteceu desde que o moço mais novo dos domingues morreu. A história é longa. A senhora vai se arrepender por isso.